A FAI tem mais de 30 cursos de graduação na área de Humana, exatas, biológicas e agrárias. O corpo docente é constituído por mestres e doutores, além de laboratórios práticos e toda a infraestrutura de qualidade. Meu jovem, agora que você conhece nossa faculdade, vai escolher ficar por aqui? Escolha o melhor, cara! É! Escolha FAI! FAI, eu escolho! Escolha FAI você também. Prova dia 8 de dezembro. FAI Adamantina. Eu escolho. FAI, eu escolho. FAI, eu escolho. FAI, eu escolho. FAI, eu escolho.